E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucicat Channel E hoje a gente vai fazer mais um videozinho falando sobre Valorant Se você quer mais conteúdo sobre esse jogo, já deixa o seu like, inscreve no canal E aciona o sininho das notificações pra sempre ficar sabendo quando a gente posta conteúdo novo aí no canal Hoje a gente vai falar sobre as classes de Valorant Muito interessante, muito importante a gente conhecer as classes dos agentes do joguinho E eu vou falar aí no vídeo porquê e vou dizer pra vocês qual a melhor classe de agente do jogo Então fica aí até o final e você não vai se arrepender A gente também vai falar das peculiaridades de cada classe Vai falar sobre as habilidades e características de cada uma E tentar até talvez dar algumas dicas sobre as classes e sobre alguns agentes aí Então vamos parar de enrolação e vamos já para o vídeo Estamos na atualização 0.50 E até o momento a gente tem apenas 5 classes Não sei se serão essas até o final ou se vão ser lançadas novas classes de agentes Dessas 5 classes nós temos Sentinela que é a Sage e o Cypher O Incitadores que é o Sova e o Breach Controlador que é o Viper, Brimstone e Homem E Duelista que é o Jet, Fenix e Raze A Raze que tá muito forte aí matando todo mundo até com as suas habilidades Um agente que tá muito buffado Acredito que ele vai levar alguns nerfs aí porque as suas habilidades estão matando muito Vamos começar a falar dos Sentinelas Os Sentinelas são como os suportes dos MOBAs Eles criam barreiras, curam seus aliados, colocam visão no mapa que possibilita que a gente Onde estão os agentes adversários em pontos específicos Ou até mesmo todos os agentes, a localização de todos os agentes adversários E até mesmo eles ressuscitam heróis aliados que já estão mortos Eles são muito úteis tanto no ataque quanto na defesa O Cypher e a Sage são um exemplo de agentes Sentinelas No momento eles são os agentes suportes de Valorant Na minha opinião é indispensável ter um agente dessa classe no seu time É indispensável principalmente a Sage A Sage é uma heroína que além de ela curar a si própria Pra poder ficar mais tempo em combate, mais tempo em batalha, mais tempo trocando com os adversários Ela também consegue curar o seu aliado Pra possibilitar também que ele fique mais tempo no jogo E também ela consegue ressuscitar um aliado que já está morto Se você está em minoria em termos de quantidade de players no seu time Ela consegue trazer o cara à vida E consegue deixar tudo empatado o próximo empate Já no caso do Cypher, ele tem habilidades que dão visão a todo o time Ele possibilita que a gente veja onde estão os adversários Onde eles estão se posicionando E é muito interessante que posicione as câmeras do Cypher em um local Onde os adversários normalmente circulam Quando a gente está atacando Quando a gente está fazendo a defesa Principalmente na entrada onde são plantadas as bombas Onde são plantadas as spikes .A, .B e .C do mapa que tem esse ponto A outra classe de Valorant são os Iniciadores Os Iniciadores são muito parecidos com os Sentinelas No entanto, eles têm habilidades um pouco mais ofensivas Eles são muito utilitários e têm habilidades também Que ajudam todo o time Que favorecem todo o time Como o nome já diz Eles têm características que possibilitam o início de combate O início de engage O início de uma invasão E uma invasão principalmente a locais que já estão dominados pelos adversários Principalmente quando a gente é o atacante E o adversário é o defensor e já está com uma área totalmente dominada Muito interessante utilizar as habilidades dos agentes Iniciadores Para identificar o posicionamento dos adversários Para a proteção dos seus aliados Como a cortina de fumaça do Bridge E no caso de identificar o posicionamento dos adversários No caso das habilidades do Sova Ele consegue utilizar suas flashes e mostrar para todos do time O posicionamento do time adversário Como exemplos de iniciadores Como eu já falei no início Sova e Bridge Seus controladores têm habilidades voltadas ao controle Já diz o nome O nome das classes no Valorant São muito sugestivos com relação à função e especialidade dessa classe Eles são muito úteis para possibilitar a dominação E controle de determinado território e determinados pontos específicos do mapa dentro do jogo Eles utilizam suas habilidades de redução de visão dos adversários E teleporte entre os pontos do mapa Para fazer essa dominação e controle do mapa Num todo ou de pontos específicos do mapa A Viper, o Homem e o Briston São exemplos de agentes controladores Já os duelistas, esses são os ADCs de Valorant, galera Eles são os caras que possuem as habilidades ofensivas Eles buscam, eles buscam sempre causar dano Matar todo mundo, eliminar todos os adversários Aí fazer os aces, matar É a função principal dos duelistas É matar os adversários A Raze é um exemplo disso Ela tem as habilidades dela todas voltadas para o dano Todas as habilidades dela causam dano E destrói os adversários que estiverem à sua frente ali Ela vai matando e não quer nem saber Outro exemplo no jogo é o Fênix São os dois O Fênix tem algumas habilidades ali Que também são meio, pode-se dizer, utilitárias Como o Flash, né? O Flash não causa dano nenhum Ele só causa a cegueira no adversário E às vezes até se for mal utilizada do aliado, né? Porque ela atinge todos os jogadores Bom, galera, já estamos no finalzinho do jogo E faltou a gente falar da importância de conhecer as classes Na minha opinião, conhecer as classes do jogo é muito importante Para a gente poder fazer as composições e estratégias Com relação às rotações Claro que a gente ainda está no beta Então a gente não está tryhardando muito Mas mais para frente vai ser muito interessante Quando entrar os modos competitivos E até iniciar o esporte deste jogo Que na minha opinião vai ser muito grande Vai ser muito top É importante conhecer as classes Para montar as rotações E até estratégias aí dentro das partidas E para mim, na minha opinião Novamente, talvez não seja muito relevante Mas na minha opinião A melhor classe de Valente É aquela que você se adapta melhor É aquela que está dentro da sua estratégia de jogo Do jeito que você joga E que está dentro da estratégia do seu time Então busque uma classe que você se adapta melhor Se você não é um cara que tem uma boa mira Busque os Sentinela Se você é um cara que atira muito bem Que tem uma mira calibrada Busque jogar com os Duelista Raze e Fenix por enquanto Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram já deixe seu likezinho Acione o sininho de notificações Para sempre ficar sabendo Quando eu posto um videozinho novo aí no canal Então é isso aí Fique com Deus Até a próxima E valeu